A Tranca da Figueira Depois ainda há outra e era de um homenzinho que ia cortar uma tranca na figueira, na vaga. Isto é caminho de Alégrado, um caminho ao fundo da fila. E o homem estava a cerrar a tranca da figueira na parte de fora, portanto na parte que ia cair, não é? Ele pensava de lado que era. E passou um senhor e disse, olha, o senhor vai cair, está a cortar, o senhor vai cair. E ele não acreditou, porque não caiu mesmo. Então ele pensou, ai, o homem é adivinho, o homem é adivinho e vou perguntar quando é que eu morro. Voltou para trás, foi procurar o homem e disse, o senhor adivinhou, agora diga-me lá quando é que eu morro. Então o seu homem disse, olha, o senhor morre quando o seu burro der três tranques. Para a estrada da várzea é muito íngreme. O homem, coitado, ficou muito aflito, o que é que fez? Abajou um pau e enfiou o rabo do burro. Antes o burro, para ele não dar tracos para com ele não morrer, não é? Passou a primeira, passou a segunda, aguentou-se. Até quando foi, cá mais acima, junto, como é que se chama o Penedo Grande, não é? Os pequenenses, a mim que é o Penedo Grande, o burro, coitado, esforçou-se mais e o pau saiu, bateu no peito do homem. O homem, coitado, disse, pronto, morri, morri, já me bateu, já deu os taxas, morri. Morreu, coitado, ficou, ficou deitado no chão, pronto, como morto. Passaram por ali umas pessoas, outros homens, que era uma estrada, era uma estrada como um movimento. Passaram-me a contar um cadáver, era um homens e um morto. Então vieram buscar uma padiola, era assim que se transportavam os cadáveres. Vieram buscar uma padiola e levaram-no. Mas quando chegaram ao rio Ducais, perto da casa desta minha prima, o rio levava muita água. Ducais é porque até passavam a lavabos, não é? Então, os homens dizem, agora como é que a gente faz? Leva o homem, agora como é que somos capazes de atravessar o rio na padiola? Olha, deitavam-me pelo rio abaixo, para água abaixo. Até o homenzinho que estava a ouvir, levantou-se e a cabeça assim, Ai, quando eu era vivo, passava por ali com aquele carrinho e mais uma por rio. Os outros assustaram-se tanto que largaram mesmo para o homem que lá abaixo. Largaram-o e ele lá foi pelo rio, mas depois lá conseguiram outros apanhar-o e levaram-no à igreja. Então, ia o cavalo para a igreja de Aldeia Grande. Puseram um cavalo em cima do Duca, encostava um pau. E o homem, coitado, sempre viva a pensar que estava morto. E lá foi e deixou à igreja, à capelinha de Aldeia Grande. Coitado, comia morto abaixo da cabeça, com uma pancada na parede. E aí é que morreu mesmo de verdade. Acabou assim a história. Tchau. 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 Tchau.